Música Esta aí é a carreta da gestão. O nome reflete a funcionalidade, apresentar propostas e alternativas inovadoras de gestão. A ideia surgiu de uma parceria entre o Parque Tecnológico e uma empresa de sistemas de software empresarial. A carreta é equipada com sistemas de informação inteligentes, que podem ser aplicados em diversas áreas. No caso do poder público, por exemplo, esses softwares podem ajudar com ações nos setores de segurança e educação. Aqui em parceria com a Ericsson, no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação e Comunicação, nós desenvolvemos soluções aqui, implantando um sistema de monitoramento da cidade, sistema de câmara integrado, está andando no COI, no Centro de Operações Integradas, e conectado com a polícia militar, é um sistema da área de segurança. E assim também tem soluções para trânsito, tem soluções para gestão de saúde, tem soluções para criar conteúdos educacionais. O objetivo é que esses softwares de gestão inteligente ganhem um conhecimento do poder público. Por isso, representantes da Prefeitura, da Câmara de São José e de outras cidades da região, participaram do evento de lançamento da carreta, que vai rodar o Vale. Isso é uma orientação que a gente tem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Está aqui hoje presente, inclusive, o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Marcelo Estrama, e já esteve aqui duas vezes o vice-governador, Márcio França, e ele sempre nos orientou. Nós já investimos em parques tecnológicos, não dá para fazer um parque tecnológico em cada cidade, então, por favor, saiam, tenham protagonismo regional e até estadual. Foi feito o investimento, vamos otimizar esse investimento e, vamos dizer assim, ofertando esse upgrade da modernização tecnológica a toda a sociedade. A expectativa é que em São José dos Campos, a carreta estaciona em todas as regiões da cidade. Isso aqui é uma ferramenta importantíssima que está se criando aqui via parque tecnológico, com o Grupo Atos, para subsidiar os pequenos empresários, o microempreendedor, para ter ferramentas de fazer a coisa certa com conhecimento, com ferramenta certa de transformação de sua vida e do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento pessoal seu e da cidade. Um dos softwares que os gestores vão ver de perto foi produzido pela empresa do Manuel. O sistema, conhecido como Smart Glue, utiliza geoprocessamento como ferramenta de gestão e pode servir como base para a construção de políticas públicas. Se eu consigo fazer, espacializar aonde eu tenho aluno, aonde eu tenho escola, e comparar a proximidade disso daí, aonde eu tenho uma UBS, aonde eu tenho mais idosos, então eu começo a fazer relacionamentos geográficos e isso dá um poder de decisão fantástico para o poder público. Eu posso fazer, por exemplo, de vez de eu lançar uma campanha de campo, colocando muitas pessoas em campo fazendo um mapeamento da Dengue, eu posso fazer um sobrevoo com um drone, faço toda uma análise de onde são os principais focos de Dengue e na sequência eu mando equipes fazer esse trabalho pontual. E além de fomentar propostas inovadoras no setor da gestão, a Carreta também oferece cursos profissionalizantes gratuitos, com a participação até mesmo da Associação Comercial de São José. A Carreta vai estar estacionada sempre durante um período de uma semana em cada cidade. E nesse período ela vai levar cursos para o munícipe, então direcionado para o primeiro emprego, para o jovem que está buscando uma colocação no mercado, e não tem um currículo, não sabe como se postar em uma entrevista, então vai ter esse tipo de curso na Carreta. Vamos ter cursos de capacitação em software, que é a nossa expertise, né? Então, para o jovem também, ele ter um conteúdo para colocar no próprio currículo. A CIDADE NO BRASIL